Quem manda no Eletrofunk é nóis, caralho Igu Nogueira DJ Skype É assim ó Essa voz é diferente, você nunca viu THzinho de Goiânia vai mandar parar do Rio Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia e para as safadas do Rio Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia e para as gostosas do Rio Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia e para as safadas do Rio Puta que pariu E para as safadas do Rio Puta que pariu Pega a visão Calma aí do Nogueira Chamei as piranha Calma aí Skype Chamei as piranha Fiz uma logística Mas vê se nossa senha Primeiro nas carioca Depois nas Goiânia Depois nas Goiânia É na Goiânia Diferenciado Primeiro nas carioca Depois nas Goiânia Primeiro nas carioca Depois nas Goiânia Puta que pariu Depois nas Goiânia Puta que pariu Pai safada do Rio Puta que pariu Aê Pega a visão Quem manda no eletrofã Que é nóis Fala aí DJ Skype Igo Nogueira Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia E para as safadas do Rio Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia E para as gostosas do Rio Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia E para as safadas do Rio Puta que pariu E para as safadas do Rio Puta que pariu E para as safadas do Rio Pega a visão Calma aí do Nogueira Chamei as piranha Calma aí Skype Chamei as piranha Fiz uma logística Mas vê se não se assanha Primeiro nas Carioca Depois nas Goiânia Depo eletrofã Que diferenciado Primeiro nas Carioca Depois nas Goiânia Primeiro nas Carioca Depois nas Goiânia Puta que pariu Depois, depois nas Goiânia Puta que pariu Pai safada do Rio Puta que pariu Quem manda no eletrofã Que é nóis Fala aí DJ Skype E Gunogueira Pega a visão